A campanha da gotinha aí nas crianças menores de 4 anos terminou, viu? Mas o Rotary Club Costa Leste segue com ações motivando os pais a atualizarem a caderneta de vacinação dos filhos. A Tati Simon preparou uma reportagem pra gente falando sobre o assunto. Encerrada a campanha da gotinha contra a poliomielite no país. E a partir de hoje as crianças que tenham entre 1 e 5 anos só são imunizadas contra o vírus com a vacina da rotina. São 3 doses da chamada vacina inativada poliomielite, que faz parte do esquema básico do calendário infantil de imunização. Desde agosto as crianças de 1 a 4 anos foram vacinadas com a famosa gotinha da polio. A campanha chegou a ser prorrogada e agora o Rotary Club de Três Lagoas Costa Leste decidiu estendê-la a fim de continuar fomentando e incentivando a imunização. Como explica a coordenadora, Delia Vila Maior. Bom, a motivação é que o Rotary entende que o índice que a gente vai atingir, por enquanto ele é muito baixo, esse índice preocupante. E há necessidade dos pais continuarem atualizando as carteirinhas vacinais. Então, por isso que nós tomamos a decisão de estar prorrogando a campanha do Rotary, do Rotary Costa Leste, para que a gente tenha mais acesso às crianças e a gente consiga também sensibilizar os pais da importância da vacinação. Ela foi estendida até o dia 23 de outubro. O Dia Mundial de Combate a Polio é no dia 24 de outubro, é comemorado no mundo inteiro por todos os rotarianos. A coordenadora do setor de imunização, Humberta Zambuja, salienta o déficit de crianças que não foram imunizadas. Nós estamos ainda com um déficit de cerca de 2.500 crianças que não compareceram para receber a gotinha. Então, infelizmente, não conseguimos atingir a meta de 95%, que é o que o PNI preconiza. Porém, o Brasil como um todo também não conseguiu. Então, fica aí o chamado para que as crianças menores de 5 anos compareçam nas unidades para estar atualizando a caderneta de vacinação. E isso vale para o ano todo. Nós estamos em torno de 90% a 89% em algumas vacinas. Por exemplo, a poliomielite, nós estamos em torno de 89% na rotina, aquém também dos 95%. O Brasil não detecta casos de polio desde 1989. Mas a cobertura vacinal está cada vez mais longe da meta de 95% das crianças protegidas. A vacina contra a poliomielite é direcionada para crianças com até 5 anos de idade. Mas não é apenas o único imunizante destinado ao público infantil. Aliás, crianças com até 2 anos de idade precisam receber mais de 20 tipos de vacina conforme o calendário infantil. Conforme o calendário nacional de vacinação, crianças e adolescentes menores de 15 anos precisam receber uma série de vacinas conforme a faixa etária. Algumas delas são a hepatite A e B, pneumocócica 10 valente, a vacina inativada poliomielite, a vacina rotavírus humano, meningocócica C, febre amarela, tríplice e tetraviral. Além das vacinas contra varicela e HPV. Porque o maior calendário é o menor de 2 anos. Nós temos mais de 24 vacinas, protege mais de 24 doenças imunopreveníveis. Então a gente chama essas crianças até o final do ano para atualizar a caderneta.